E aí, mulher, tudo bem? Tudo bem. Tá preparada? Não. A primeira vez? E quem que foi essa ideia louca aí? Cadê a culpada? Aê, tudo bem? Bora lá pra cima se divertir? Vamos. Seguinte, 12 mil pés de altura acima daquelas nuvens ali a mais de 200 km por hora em queda livre, beleza? Beleza. Isso aí, bora lá? Vamos. Seja bem-vinda, bom salto pra gente até daqui a pouco. Valeu! Tchau. 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 Tchau, mulher. Curtiu essa brincadeira? Adorei. Doideira? Vem cá, levanta aqui. E aí, fala pra gente como foi se jogado em um avião. Foi ótimo. Indescritível? Não imaginava. Eu nem queria, mas eu tô muito feliz. Ah, mas tá aqui, ó. Se jogou a 12 mil pés de altura. Loucura, hein? Recomenda? Com certeza. E a melhor parte de tudo. Tudo, né? Irado, toca aqui. Parabéns pelo salto, mandou benzaço. Seja bem-vinda. Aê, é nóis. Seja bem-vinda a São Paulo Barquerismo. Valeu, valeu, vai lá, deu. Não é? Não é? A nosso favor? As estatísticas estão a nosso favor? Fala. Oi. E aí, vamos nessa? Já sabe o esquema, né? Vamos subir a 12 mil pés, dá quase 4 quilômetros. Vamos cair a 220 quilômetros por hora. Rota de colisão pro planeta Terra, eu tenho que abrir antes. Fechou. O seu plano? O meu plano é confiar. É, não tem muito o que fazer, né? É. Bora, galera, segura o seu sofá, vem toda essa maluca conversar agora. Minha única chance agora. De ir lá, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.